As grandes obras da literatura universal têm como traço em comum a densidade. Essas obras da literatura universal, onde a Clarice se inclui, são obras que têm múltiplas camadas de sentido. E é isso que faz com que cada leitor leia a sua moda e possa ver numa obra determinadas significações que outros vão ver ou não. E faz com que também cada época revisite um determinado autor, colocando nesse autor as suas necessidades. Seguramente a Clarice, nesse momento, é tão atual e tão necessária quanto já era quando ela escreveu. Agora, de fato, é como você disse, a nossa geração, os nossos problemas de hoje vão encontrar na Clarice outras ressonâncias que, talvez, quando ela estava escrevendo, quando ela estava viva, ainda não se davam a ver tão plenamente. E que hoje estão sendo visíveis mais plenamente. Ela é tudo, viu? Ela é apaixonante e ela é difícil. Então, vou te contar a minha própria experiência, que talvez se dê um pouco à medida desse problema. Uma série de obras, ao longo da carreira da Clarice, que, de fato, colocam dificuldades. Até hoje, colocam dificuldades para os leitores. Mas isso começou a acontecer já no início da carreira da Clarice. Começou a ser chamada de escritora hermética. E, durante muito tempo, ela foi vista como uma escritora hermética. E me parece que, até hoje, isso continua acontecendo, pelo menos com relação a algumas obras. Bom, eu, quando me dediquei à obra dela, eu escolhi um dos livros dela, que é tido como um dos mais difíceis. Que é o terceiro romance dela, que se chama Cidade Sitiada. E fiz uma leitura desse romance, porque ele aborda muito de perto a questão do olhar, que é um tema importantíssimo da obra da Clarice. E, junto com esse romance, eu analisei um outro texto da Clarice, que, para você ter uma ideia, ela própria achava difícil de entender, que é um texto dela chamado O Ovo e a Galinha. Então, se você me disser, a Clarice é apaixonante ou é difícil, eu diria para você que é um tipo de dificuldade que pode ser extremamente apaixonante. Eu acho que com muita gente deve acontecer isso mesmo. Começa a ler uma coisa que parece esquisitíssimo, e aí é que dá vontade de a gente saber por que aquilo é tão esquisito e o que tem ali que nos atrai.